Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Nosso vídeo de hoje nós vamos ter uma mensagem de Exu, tá? Já vou explicar para vocês. Antes, vou convidá-los para participar aqui do envio do Reiki. Quem não conhece, o Reiki é uma energia de cura que pode ajudar em todas as áreas da nossa vida. Quer participar? Data de nascimento, nome completo ou iniciais. Quer colocar algum parente aí, algum familiar, mesma regrinha, data e nome, tá? Crianças são muito bem-vindas, podem colocar as crianças e os nossos queridos animais de estimação, nome e espécie, tá? Então coloca o nomezinho, coloca se é gato, se é cachorro, se é passarinho, tá bom? Vamos lá? Três opções aqui hoje, tá? Três Exus vão falar com vocês. O primeiro, tá? Com o olho de tigre, tá? É nosso querido seus sete encruzilhadas. O segundo aqui, né? Nós temos uma pedrinha de rio, é o seu tranca-ruas. E quando eu falo tranca-ruas, é tranca-ruas mesmo, tá? Não é tranca-rua das almas, não é tranca-ruas da encruzilhada, tá? Seu tranca-ruas aí puro. A terceira é uma hematita com Exu Marabu, tá bom? Então, vocês já sabem, se precisar, pausem o vídeo. Se quiser, né? Tem uma pessoa aí, quer dedicar aí, quer a leitura pra alguma pessoa, quer ler na intenção dessa pessoa, tem um filho, né? Tem uma pessoa próxima que tá precisando de uma luz, pode escolher, tá? No mais, se quiser, ouça uma, ouça duas, entenda aí as mensagens que vão ressoar com vocês, certo? Vamos lá, então? Vou iniciar aqui pelo seu sete encruzilhadas. Vamos ver o que ele traz pra vocês nesse momento. Quem escolheu seu sete, tá? Olho de tigre, vamos deixar aqui, vamos deixar seu sete aqui próximo. É isso aí, vamos lá. Laroi Exu, Exu Emojubá, salve as suas forças, salve todos os Exus, salve seu sete encruzilhadas. O que temos aqui na opção número um? O que seu sete quer passar pra vocês? Vamos lá. O que seu sete quer passar? Seu sete já abre aqui falando do rompimento de uma energia densa, hein? Olha, opção número um, tá? Não sei o que vocês fizeram, o que é que vocês estão fazendo, qual que é o padrão aí que vocês estão trabalhando, mas o seu sete aqui, ele vem confirmando, tá? Um rompimento, um corte, uma separação de uma energia extremamente pesada, de uma energia extremamente densa, uma carga, tá? Pra mim, isso aqui já foi cortado pela ação de vocês. Muitos aqui trabalhando firmemente com linha de Exu, com linha de Pombagira. Acredito que muitos aqui fizeram inclusive trabalhos fora de casa, né? Então foram algum campo santo aí, fizeram às vezes, né? Acenderam velas, fizeram aí uma pequena oferenda e vocês estão conseguindo, tá? Esse é o primeiro recado aqui que o seu sete traz e ele fala que os caminhos de vocês têm a tendência agora a se abrirem, né? A ideia aqui é que as coisas comecem realmente a funcionar melhor na vida de vocês, momento de renovação, momento de melhoria, principalmente na parte profissional, né? Na vida profissional que muitos aí estavam com a vida profissional travada. Então o seu sete vem confirmando aqui que esse rompimento está sendo feito assim, é, de forma maravilhosa, tá? A ação que vocês estão tomando perfeita, tá bom? Então, vamos ver o que mais que o seu sete traz. Aqui, seu sete fala, tá? De uma amizade, né? De uma pessoa próxima a vocês, deveria ser uma amizade, né? Mas tem um contexto aqui um pouco mais difícil, um pouquinho mais negativo. É uma pessoa, né? Que pode, inclusive, sabe aqueles pensamentos negativos que eu falo pra vocês? Que a pessoa envia, é isso. A pessoa se faz de amiga, dá um tapinha nas costas, né? Mas a hora que você vira, ela desce além em você. Então, seu sete também fala, tá? Essa leitura aqui já abriu, né? Vocês viram com a carta da separação. Nesse baralho aqui, é, não é só a separação afetiva, né? Ela fala muito de, de rompimentos, né? De cortes, de afastar alguma coisa, é, pode falar de cura também, tá? Mas aqui, é, eu acho que a, o seu sete vai direcionar muito a leitura pra limpeza, limpezas que são necessárias, tá? Porque, agora nessa segunda mão de cartas aqui, é, ele fala, tá? Da necessidade de se afastar de uma pessoa com essas características. É uma pessoa, inclusive, que pode ter algum problema psicológico, é, e reluta contra isso, né? Sabe aquela pessoa que você fala assim, fulano, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, né? Procura um médico, e a pessoa acha que tá tudo bem, né? Que ela aí é o alecrim dourado, que não tem problema, que os loucos, né? São os outros. As pessoas que têm problemas são os outros. É, às vezes a gente, é, encaminha uma pessoa, né? Às vezes, em leitura mesmo, particular, a gente pede, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, a pessoa precisa de uma ajuda mais direcionada, mais especializada, e, é, as pessoas sempre levam, ah, de uma forma errada, tá? Mas, assim, é, essa pessoa que precisa dessa ajuda, e não é você quem vai meter a mão nisso, né? Então, seu sete tá falando da necessidade de você se afastar. Por quê? Essa pessoa, né, pensa negativamente contra você, tá? É uma pessoa que não quer que você tenha relacionamentos, e quando você está num relacionamento, vamos supor que você é solteiro, que você é solteiro, tá? Quando você começa a se envolver com uma pessoa, ela faz de tudo pra atrapalhar, tá? Gente, pode ser um amigo, né? Pode ser alguém da família também, não, não, né? Adaptem aí pra situação de vocês, tá? Então, seu sete tá falando da necessidade desse afastamento, tá? Pelo menos, talvez não rompimento 100%, mas é afastar energias e afastar pessoas, e essa energia aqui tá bem tensa na vida de vocês, então, momento de cortar esses riscos, tá? Cortar essas negatividades, cuida aí da tua vida e deixa a pessoa, né? Acredito que muitas pessoas aqui, inclusive, já ofereceram ajuda, e esse ser aqui acabou negando, então, segue aí o teu caminho, tá bom? Tem alguém que vai ter justiça aqui diante de um relacionamento, tá? O que que acontece, né? Um relacionamento passado aí que te fez muito mal, mas muito mal mesmo, alguém que pode ter te abandonado, te humilhado, abandonou, né? Aqui eu tenho a ideia muito forte do abandono, de deixar você sozinho, muitas pessoas, inclusive, ficaram desamparadas aqui, desequilibradas emocionalmente, financeiramente, tá? Pessoas aqui passaram muitos apertos, o seu sete tá falando que a justiça vai vir, tá? É aquele trocadilho, né? O feitiço aqui virando contra o feiticeiro. Pode ser, gente, né? Nada impede. Isso aqui pode estar relacionado com aquela primeira parte da leitura, né? Do rompimento daquela energia, daquela magia que foi feita pra vocês, que a vida começa a andar. Então, assim, aqui não é desejar vingança, mas aqui é falar pra vocês que, né? Tudo tem um preço, né? Momento de colheita. Quem plantar o bem vai colher o bem. Não adianta a gente plantar limão e querer colher morango, né? Então, assim, quem plantar o mal, inevitavelmente vai colher o mal. Então, essa pessoa que foi, posso falar pra vocês que em muitos casos chega a ser desumano a situação que vem aqui, tá? Essa pessoa vai ter o que é dela, tá? E você aqui dando a volta por cima nessa opção número um, tá bom? Seu sete vem bem intenso com essa, com essa mensagem pra vocês. Ele fala, tá? Aqui é realmente uma grande virada de sorte. Talvez, pessoal, vocês não tenham, assim, a resposta disso pessoalmente, né? Mas tem uma pessoa aí no meio do caminho que vai chegar pra você e vai falar, você não acredita que aconteceu com o fulano, você não acredita que aconteceu com o ciclano, tá? Não é pra você vibrar com isso, né? Mas, assim, a sensação de que nada fica impune vai invadir aí o teu corpo, tá bom? A espiritualidade maior aqui, e quando a gente fala espiritualidade maior, eu sempre explico pra vocês, né? São os orixás, Deus, né? Pode ser um mentor, pode ser um mestre ascensionado, se você tem afinidade com isso. Tá falando das mudanças que vocês precisam, que vocês querem fazer na vida, né? O que que precisa fazer? Ele fala da necessidade de romper com alguma situação repetitiva na sua vida. Sabe quando você tá sempre tomando o mesmo caminho, esse caminho não dá certo, você vai, começa tudo de novo, né? Vai indo pela mesma rota. O seu 7 fala aqui da necessidade de mudar essa rota, tá? Precisa mudar esse caminho, quer mudar de vida, quer comprar uma casa, quer fazer, sei lá, uma grande viagem, tá? O seu 7 fala que precisa mudar isso, tá? Eu tenho aqui, inclusive, amparo de mãe e manjar pra você romper. São os tais dos círculos viciosos, né? Mais um rompimento, né? Interessante que tá fazendo bastante sentido com a carta que abriu a leitura de vocês, tá? Então, mudanças estão no caminho, sim, tá? Principalmente pessoas que querem fazer uma mudança, uma grande viagem, tá? Tem pessoas que querem mudar a vida como um todo, né? Como saiu numa leitura esses dias, não sei se foi ontem, antes de ontem, não sei. Então, o seu 7 fala, rompa, né? Rompa com padrões que você tem, né? As tais das crenças que a gente fala, são muitas crenças, eu sempre falo as mais básicas aqui, mas você, se trabalhando aí, vai conseguir identificar outras crenças, tá? Peça espiritualidade maior, peça a mãe e manjar, se você tem afinidade com ela, pra ajudar a trabalhar, principalmente, o teu padrão de pensamento, teu padrão mental, teu padrão emocional pra romper com isso, tá? Esse é o 7 fala aqui de dinheiro chegando, e aqui são de fatos bem antigos, tá? A gente tem aqui um ganho, uma sorte dentro do campo material que tá vindo de problemas antigos, né? São problemas que foram mal resolvidos que agora a tendência é que se resolvam. Muita gente aqui é pedindo realmente pros orixás, né? Você pode ter pedido pra algum, pra Xangô, tá? Aqui a gente tem muito ação dos orixás da espiritualidade maior, tá bom? E é isso, tá? Vamos pra mais uma parte aqui da leitura de vocês. Opa! Olha, quem tá num relacionamento aqui é... Principalmente quem é casado, tá? Casado, mora junto, né? Tá numa união estável, eu vejo pessoas que convivem debaixo do mesmo teto. Tem uma mudança bem intensa dentro da relação, e aqui é uma mudança pra muito melhor, tá? O seu 7 fala aqui, talvez de vocês mais unidos e unidos talvez pra chegar em uma única meta, né? Os dois traçaram aí um objetivo, e cada um da sua forma, cada um do seu jeito está seguindo em busca dessa meta, não sei o que é, né? Pode ser uma grande mudança de vida mesmo, sei lá, pode ser comprar um carro dos sonhos, pode ser construir uma casa, comprar uma casa, pode ser ter um filho, tá? Mas mostra aqui uma união muito grande de um casal em prol, né? De um objetivo comum, tá? Esse objetivo aí dos dois. O seu 7 fala que logo, logo vocês vão ter, assim, notícias maravilhosas com relação a essa meta que vocês estabeleceram juntos. Não vai demorar, tá? Se tem alguma negatividade envolvida nesse assunto aqui, o seu 7 fala que essa negatividade é tirada, tá? É... Falo pra vocês aqui que contem com a presença, né? Contem com a ação do inesperado, né? Contem com a ação, assim, pode acontecer algum fato que facilite, que agilize, que coloque vocês de forma... Posso falar mais fácil no caminho da realização desse grande objetivo, tá? Olha, aqui temos mentores que estão querendo se comunicar, tá? Mentores querendo passar mensagem, só falta eles pegarem vocês pelo braço e falar, senta aqui que eu preciso conversar, tá? É... Assim, e são mensagens alegres, são mensagens que impulsionam vocês, são mensagens que colocam vocês pra frente. Então, assim, é... Tenham atenção, pessoal, né? É... Tenta aí, eu sempre falo, tenta trabalhar melhor a espiritualidade, tenta a meditação, por mais que muita gente ache que é chato, que é sentar lá, ficar de perna cruzada três horas e não pensar em nada, não é isso, né? Pega um canto da tua casa, respira fundo, se concentra, se abre, né? Sente o teu chacra cardíaco no meio do peito, né? Tenta sentir, coloca a mão, se abre aí pra tua espiritualidade, tá? A espiritualidade é como se ela estivesse muito próxima, é como não, ela tá muito próxima a você, tá? Tem muita proteção envolvida aqui, principalmente, é... Proteção contra algum desequilíbrio emocional que poderia chegar aí no teu caminho, tá? É... A espiritualidade tá, assim, fortíssima nesse momento, é... Livrando você disso, né? É... Muitas pessoas pra cair, inclusive, em depressão ou passar por momentos de tristeza e falo pra vocês que isso era ocasionado por pessoas de fora, a tal da inveja, da negatividade que vem de fora, tá? Tem vitória sobre isso, né? Vocês estão num período de muita força, muita força aqui no nosso plano, mas de muita força espiritual também. Então, aproveitem, né? Se abram pra espiritualidade, se abram, né? Pra tentar essa conexão. Quando forem dormir, vocês podem orar, podem pedir pra que os guias, as entidades, anjo da guarda, mentor, tente passar um... A mensagem que eles precisam por sonho, né? Pode ser que essas entidades também usem outras pessoas pra passar as mensagens que vocês precisam. São respostas que vocês estão procurando e essas respostas estão aí batendo na tua porta, tá? Afirmo pra vocês que logo, logo, quando vocês menos imaginarem, a resposta vai cair no colo de vocês e é uma resposta muito feliz. Certo? Então, temos aqui mensagem papum, tá? Do seu sete encruzilhadas. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado aqui de alguma forma na opção número um. E seu sete deu aqui o recado que ele queria. Vamos agora para a opção número dois, né? A pedrinha de rio, nosso querido seu trancarruas. Salve, seu trancarruas! Laroyexu, Exu, Emojubá. O que seu trancarruas tem aqui para a opção número dois? Vamos ver o que ele traz nesse momento pra vocês. Seu sete veio que veio, né? Vamos ver o que seu tranca... Carinhosamente, com muito respeito, falando com ele. O que ele quer trazer nesse momento? Vamos lá. Salve seu trancarruas! Salve sua força! Opa! Olha, seu tranca fala aqui, ó, de excelentes negociações no campo financeiro, tá? Então, alguma proposta que surge, algum negócio que surge pra vocês, tá? Excelentes negociações pra acontecer aí nos próximos dias. Pode ser que você, sei lá, um amigo teu tá vendendo uma casa, tá vendendo um carro, você consegue se esforçar, espremer um pouquinho dali, um pouquinho de lá e consegue fazer essa aquisição, tá? Aqui pode ter até um descontinho envolvido, mas temos aqui um negócio concretizado, um negócio que envolve dinheiro com muito sucesso. Tá bem positivo aqui, tá bem beneficiado, tanto para compra quanto para vendas. Então, às vezes você tem uma casa que você tá negociando pra vender, o negócio tá emperrado, a pessoa baixa um pouquinho o valor, aí você fica meio resistente, pensa direitinho, tá? Pensa direitinho que vai ser um negócio muito bom, nós temos uma pessoa muito honesta aqui no meio do caminho também, tá? Então, é... Seu Tranca traz aqui um benefício, uma abertura muito grande no campo financeiro, tanto aquisições quanto vendas, né? Principalmente, é... Falo pra vocês que quem aparece aqui logo de cara é seu Tranca Ruas, tá? Facilitando, apoiando, chamem por ele, né? Quem tem fé, é uma egrégora muito grande de Tranca Ruas, né? Então, conversa aí um tete a tete com ele, pede, né? Uma luz que eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês, tá? Tirando essa ideia da compra e da venda, tem pessoas aqui firmando, né? Relacionamentos, tá? Quem tá aí, sabe aquele status indefinido? Não sei se tô namorando, se tô ficando, se não tô. Aqui, o seu Tranca, ele fala que logo, logo vocês vão subir um degrauzinho, tá? E quem tá no início aí, né? Tá nesse caso indefinido, o seu Tranca fala que é uma pessoa que vem mesmo pra somar na tua vida, tá? É uma pessoa que, inclusive, muitas... Muitos que estão aqui ouvindo pediram pra espiritualidade, mas pediram com vontade, né? Pediram com fé pra colocar uma boa pessoa no caminho de vocês. Uma pessoa que valoriza, principalmente. E não a valorização financeira, né? Valoriza quem você é, tá? Vejo muito incentivo aqui, muita parceria. Vejo um casal aqui, mas com uma sorte, né? Se formando, tá? Tem muita positividade nessa primeira parte da leitura. Então, a gente já entende que quem tá aqui tá com uma mudança de energia bem grande, né? Talvez você tenha levantado da cadeira, né? Arregaçou as mangas e falou, quem vai mudar minha vida sou eu, né? A espiritualidade está aí pra me apoiar, mas quem vai tomar as atitudes sou eu. E é isso mesmo, tá? É, o seu 7 fala aqui, olha que engraçado, né? Ele vem falando novamente aqui de negociações. Ele fala que alguma negociação aí pode dar uma travada, tá? Mas é só um mal entendido, tá? Às vezes é uma palavra mal colocada, às vezes é um documento que foi emitido errado. É só um mal entendido. Não é pra vocês tomarem a ação e falar, ah, não, não vou mais vender, não vou mais comprar. É só um mal entendido que vai ser resolvido de forma muito rápida, tá? Seu 7 fala aqui também pra vocês tomarem um pouquinho de atenção com uma pessoa aí, né? Do teu entorno tentando interferir na tua vida. E assim, ela vai tentar interferir. Você pode achar que ela é sua amiga. Não vejo aqui amizade, tá? Vejo uma pessoa que é toda enrolada, uma pessoa que meio que usa, né? Das outras pessoas. E seu 7 fala pra... Opa, o seu tranca fala pra vocês tomarem cuidado assim. Não cumpre a briga dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela é toda... Gente, assim... Sabe aquela pessoa que tem, sei lá, uma conta em cada lugar? Ela é toda enrolada, ela deve... Ela não... Sabe? Ela não sabe o que ela quer da vida dela. Então, é... E essa pessoa pode ser que você, né? De certa forma, até caia um pouquinho no conto dela, né? Na lábia dela. Então, o seu tranca fala pra vocês, não compre a briga de ninguém, tá? Não tente defender, porque aqui não tem defesa. Aqui, gente, parece... Sabe aquela pessoa que é mais... Vou usar um termo feio. Mas sabe aquela pessoa que é mais suja do que pau de galinheiro? Ela não é ruim, né? Mas é aquela pessoa que age meio que sem pensar. E fica, né? Com uma fama muito ruim, né? E às vezes por dó, por pena, você fala, vou ajudar. E quem vai cair do cavalo é você. Então, não se meta. É o que eu falo. Não mete a mão na cumbuca dos outros, tá? Olha, vocês e os relacionamentos passados de vocês, meu Deus do céu. É... Seu tranca fala aqui, ó... De... Assim, tem um amor passado ainda da vida de alguém aqui que tá tentando trazer vocês de volta de qualquer maneira. E é o tipo de pessoa que pode usar, assim, dos meios mais baixos, né? Magicamente falando, tá? Então, aproveitem que vocês também estão com uma proteção muito forte. Reforcem orações, banhos, defesa da casa. E evitem, né? Qualquer tipo de contato, tá? Uma pessoa, pra descrever, né? Claro que isso não vai se encaixar em todo... Em todas as... Na vida de vocês, mas é uma pessoa com um desequilíbrio emocional muito grande, né? Aquela pessoa que... É... Acha que tem que ter você a qualquer custo. Então, toma um pouquinho de atenção, tá? É... Pode ser aquela magia bem pesada, como eu falei. Ou pode ser aquele pensamento fixo. Sabe aquela pessoa que fica... Vai voltar pra mim. Vai voltar pra mim. Lembra de você constantemente. E vou falar outra coisa, tá? Quem tá solteiro aí, principalmente, é a pessoa que pode bater na tua casa. Pode bater na tua porta. Né? Aqui é uma surpresa, né? Bem desagradável, tá? E essa pessoa ainda vai bater na tua porta com aquela cara de cachorro que caiu do caminhão da mudança. Então, outro alerta para não abrir, tá? Um relacionamento bem difícil aqui, que muitos foram literalmente feitos de bobo, tá? Feitos aqui de palhaço, né? Desculpa o português aí, o termo, mas é o que aconteceu, tá? Ó, casa bem protegida aqui, tá? Seu tranca confirma isso, né? A casa de vocês com uma energia bem legal. O seu tranca fala ainda da necessidade de algumas pessoas, claro que são poucas pessoas, de romper com uma energia espiritual maior, tá? Isso aqui é um laço que foi, né? Um elo que foi criado dentro de alguma religião, acredito, dentro de algum grupo religioso, uma iniciação, alguma coisa que você fez. Isso precisa ser rompido, tá? O seu tranca tá falando. E quem vai fazer esse rompimento aqui é vocês. Não sei como, tá? Porque eu não sei é onde vocês estavam envolvidos. Então, o seu tranca fala da necessidade de romper, tá bom? Pode ser que uma pessoa tenha sido iniciada, inclusive, de forma errada. E às vezes, né, quando segue o caminho errado da espiritualidade, a gente sabe que dá uma bloqueada na vida, tá? Então, seu sete fala isso. Vocês vão ter, né, vitória aqui, principalmente pra separar muita coisa, tá? Pra deixar muitas situações aí que já não agregam mais, situações de passado. O seu tranca tá falando que a hora é agora, tá? Tenha esse amparo ainda dos orixás, de vocês, dos santos, de Deus, né? Do que é divino pra vocês, num plano, assim, digamos, mais superior. E vocês têm esse amparo pra romper definitivamente com o passado. Por isso, não abram a porta ali pra aquele passado que tenta voltar, tá? Ali não é nada positivo. Ali é bem negativo. Ó, o seu tranca aqui, ele traz muita abertura pra mudanças de vida mesmo, né? E todas as leituras vêm falando muito forte. Então, é assim, é a tal história. Levanta e vai, tá? Não adianta ficar no e se. Tem muita gente, e se não der certo? E se isso, e se aquilo? E se fulano não gostar? E se ciclano não gostar? Seu tranca, fala, decide e vai, né? A vida é tua. Você quer viver o futuro que você tá planejando? Os planos que você tá planejando? Ou você quer que os outros façam isso por você? Porque, assim, né? Se você não toma nenhuma atitude na tua vida por você, você vai aí na onda, né? Vai vivendo na aba de alguém, vai vivendo na sombra de alguém que é muito pior. Então, seu tranca, fala pra vocês que é a hora. É a hora de levantar e de fazer alguma coisa, tá? Seu tranca, fala pra tomar cuidado, né? Com fofocas, tá? Só que aqui não é aquela fofoquinha simples, né? Aquela fofoquinha que é pra causar, né? Babado, gritaria e confusão, né? Fofoquinha pode ser de família, pode ser, às vezes, aqueles grupinhos de WhatsApp, fofoquinha de vizinhança também, tá? Alguma coisa pra você deixar, pra você ficar com a tua imagem aí danificada, tá? Então, toma atenção. Grupinhos de trabalho, tá bom? O seu site fala que vocês vão descobrir aqui uma grande injustiça na vida de vocês, tá? E essa injustiça pode ter muito a ver com papelada, pode ter muito a ver com questões judiciais, tá? Pode ter a ver também com algum processo de trabalho, né? Dentro de um trabalho que você tava, às vezes, vocês foram desligados, foram mandados embora, né? O teu superior aí alegou, sei lá, né? Deu alguma desculpa e você vai ver que cavaram a tua cova aqui, na verdade, tá? Tem muitas pessoas aqui que perguntam assim, nossa, por que que eu não encontro um relacionamento, né? Por que que eu não consigo me firmar com ninguém, né? O que que o seu tranca fala aqui? Primeiro, você não acredita em você. Segundo, você não tem definido o que você quer de um relacionamento. Pra que que você quer uma pessoa, né? Pra compartilhar a vida? Pra crescer? Pra crescer juntos? Então, assim, definição é muito importante em qualquer área da vida. Então, o seu tranca tá falando, tá? Tem pessoas aqui apegadas, aquelas situações de passado mesmo. Sempre agiu da mesma forma em todos os relacionamentos. E o pior, às vezes você coloca a culpa lá fora, né? Eu namorei 20 pessoas e não dei certo com nenhuma, mas a culpa é sempre de todas elas. Eu sou o alecrim dourado, né? Então, pare e repensa isso também. Às vezes você tá atraindo os relacionamentos errados. Às vezes você vende o seu peixe de forma errada. Vende uma pessoa que não é, tá? Às vezes você atrai pessoas só pra envolvimento sexual. Às vezes você pega a rede social aí de pessoas que você olha e você fala Meu Deus, né? A pessoa tá se vendendo ou ela tá buscando um relacionamento? Porque, gente, é o que eu falo, né? Roupa não define ninguém, mas sempre a tua primeira impressão. Quando você vai conhecer uma pessoa, depende da impressão que você quer passar, né? Quando você vai pra uma entrevista, depende da impressão que você quer passar. É a roupa que vai falar isso. Então, prestem bem atenção ao que vocês vendem, né? Ao que vocês expõem, tá? O seu tranca é muito claro nisso. Precisa rever a tua forma, tá? Por quê? Tem pessoas aí, sei lá, né? Você posta uma foto aí mais sensual, né? Mostrando aí mais partes do corpo. O que você vai atrair? Pensa comigo, né? Você vai atrair alguém que só quer brincar e vazar, né? Alguém que quer te usar. E aí, aqui ainda a pessoa vai te iludir, tá? Então, quer um relacionamento sério? Haja de acordo, né? Haja de acordo com um relacionamento sério. Eu não tô falando que é errado, tá? Vocês fazem o que quiserem da vida de vocês. Quer postar foto de biquíni, quer postar foto mostrando o corpo? Cada um faz o que merece. Mas assim, o que quer, na verdade? Mas haja, né? De acordo com os teus propósitos, tá? Se venda aí, mostre quem você é de verdade, né? Você não precisa, talvez, expor principalmente o teu corpo, né? Para atrair um relacionamento, tá? A gente, eu acho que hoje em dia a gente tá numa vida, numa época muito complicada, né? Tudo é muito visual, tudo é muito uma casquinha. Tem pessoas que olham só a casquinha e não olham o que tem dentro, né? E, assim, muita gente tem um corpão, tem um cabelão, né? Tem um carrão, mas assim, o cérebro, a gente não sabe onde foi parar, né? E outra, são pessoas que não se fixam em nada na vida. Então, eu acho que tem que ser um misto aí, tá? E o seu tranca fala para vocês, se valorizem, tá? Se valorizem. Parem de fazer tudo pelas pessoas também. Tem gente que fala assim, Ai, mas é o jeito dele, eu tenho que me adaptar. Não! De forma nenhuma, né? Porque, às vezes, o jeito dele é grosseiro, é estúpido, dela também. Vocês não têm que se adaptar, né? Ninguém tem que viver sob as condições do outro. Relacionamento é acerto, é acordo, tá bom? Então, se valorizem, revejam esses pontos para melhorar as questões das relações de vocês. E, claro, pessoal, não vai, isso aqui não vai cair como uma luva na vida de todo mundo, né? Quem age dessa forma, quem está seguindo por esse caminho, sabe, tá bom? Então, essa foi a mensagem do nosso querido Tranca Ruas. Gratidão para você que ouviu a mensagem aqui do seu Tranca. E vamos agora para a mensagem do Seu Marabô. Salve, Seu Marabô. Laroi, Exu. Exu, Emojubá. O que Seu Marabô traz aqui? Quem escolheu a opção número 3? Vamos ver o que ele traz. Vamos ver o que ele traz. Vamos lá. Tem pessoas que estão tendo um grande livramento aqui num relacionamento, hein? Tá? É assim, botaram o pé para se relacionar com uma pessoa, mas aconteceu um fato que esfregou alguma coisa na cara de vocês e logo vocês conseguiram, né? Caiu a ficha, não se envolveu, tá? O Seu Marabô fala aqui que foi a ação, né? A decisão mais acertada que vocês podiam ter tomado, tá? Tem pessoa, sim, para entrar no caminho de vocês. Tem vitória aqui dentro de um novo relacionamento, né? Temos, inclusive, presença do nosso querido Seu Marabô aqui também abrindo a leitura de vocês e ele pede bastante atenção a quem vocês se associam. E não estou falando só dos romances, tá? Estou falando em toda a tua vida, tá? Negócios, amigos, enfim. Preste bastante atenção, tá? O Seu Sete fala assim, ó. Tem pessoas... O Seu Sete, me perdoe, o Seu Marabô. Ele fala que tem pessoas aqui que talvez estivessem se envolvendo com uma pessoa que já tem um relacionamento, né? Muito provavelmente uma pessoa casada e que se vende como solteira, tá? Era para dar uma babada, gritaria, confusão e ainda bem que vocês, né? Alguns aqui tiveram o insight, né? Tiveram a lucidez e conseguiram desvendar essa situação, tá? A pessoa escorregou aí com vocês, tá bom? Então... Pessoas que escondem muito as coisas, sabem? Tem uns horários meio estranhos, meio doidos. Tem que tomar muito cuidado. Ó, Seu Marabô fala assim, tá abrindo aqui, né? Na opção número 3, ajuda muito, assim, forte de um amigo espiritual de vocês. Eu não sei quem é esse amigo espiritual, né? O jogo não me mostra. Posso falar que é um conselheiro espiritual, pode ser um mestre, né? Que vocês têm, sei lá. Gosto muito da energia, sei lá, do Seu Marabô mesmo. Zé Pilintra, de um caboclo. É alguém que vocês confiam muito, tá? E aqui pra mim é muito no plano espiritual. Pode ser que vocês passem em consulta com essa pessoa. Pode ser uma pessoa da espiritualidade. Uma pessoa, né? Pode ser um espírito aí, tá? Uma entidade. Mas pra alguns casos, né? Casos menores aí, pode ser um conselheiro aqui, né? Uma pessoa que tá aqui no nosso plano, que de vez em quando você vai, você, sei lá, se consulta, sei lá. Pode ser um terreiro, pode ser um pai de santo, pode ser um padre, pode ser um tarô, né? E você tem bastante confiança, tá? O Seu Sete fala dessa pessoa conseguindo direcionar você em algum ponto da tua vida. Tem alguma coisa aí que você tá escorregando, não tá achando o caminho, tenta, tenta, tenta e não consegue. Ele fala que vocês vão conseguir, tá? Vocês vão conseguir achar o fio da meada. É uma coisa muito pequena. Talvez duas, três palavras que essa pessoa te fale, né? Sabe quando dá aquele insight, aquele estalo, você fala, putz, por que é que eu não pensei nisso antes, tá? São soluções bem simples. Aqui também temos plano espiritual querendo conversar com você e aqui é direto, tá? É plano espiritual com você. Então, se abram pra essas conversas. Eu sempre falo, falei, acho que foi na opção 1, né? Faça um processinho de meditação. Simples, gente. Tudo muito simples, né? Às vezes coloca muita regra e daí que o negócio não dá certo. Então, busquem aqui um processo simples para a conexão com a espiritualidade, tá bom? Tem convite pra viagem aqui, tá? Às vezes você tem um amigo, uma amiga que mora distante, vai te convidar pra fazer essa viagem. Aqui é bem positivo que essa viagem aconteça, tá? Nossa, eu tô vendo vocês sendo convidados aqui pra várias coisas, né? Aqui eu vejo, assim, convite pra alguma festa que vai ser muito boa pra vocês. Pra algumas pessoas aqui, inclusive, envolve família, né? E vai ser uma comemoração muito gostosa, muito íntima mesmo, né? Você vai vir desse lugar, talvez, com a alma lavada, sabe? Pode ser uma festa, pode ser aquele churrascão de domingo, aquele encontro que reúne a família que não se vê há muito tempo, né? Claro, levando em conta aquela ideia daquela família que se dá bem, tá? Não aquela família da guerra que vira e mexe e pinta aqui nas leituras. O seu marabô, seu set tá aqui, né, gente? O seu marabô, ele fala muito pra vocês, pra cuidar da energia do lar, tá? Mas, assim, cuida da energia no sentido da organização. Precisa dar um talento a mais. Se tem algum canto esquecido aí, uma energia que pode ficar meio presa, que vocês precisam olhar. Quem tá com vontade, sei lá, decorar diferente um cantinho, né? Colocar flores em casa, gente, né? Flor é uma coisa tão legal pra colocar, muda o ambiente, né? E outra, né? As flores, as plantas em si, elas absorvem, elas transmutam muito as energias. Então, assim, a florzinha é mais simples que vocês conseguirem colocar, que nem uma violetinha, que normalmente é muito barata, né? A outra, que sempre aparece aqui no canal, a Kalanchoe também, é bem baratinha. É fácil de vocês encontrarem, dá um ar gostoso, dá um ar de aconchego, né? Às vezes você tá faltando, você entra em casa e fala, nossa, tá faltando alguma coisa, né? Pode ser uma plantinha mesmo, né? Ela tem a função de decorar e tem a função ainda de dar uma equilibrada nas energias, tá? Então, façam isso. Aqui tá confirmando um novo emprego, tá? Quem tá esperando uma resposta aí, entre 7 e 14 dias, no máximo, vocês vão ter a resposta desse novo emprego. Seu Marabô tá falando aqui o seguinte, cuidado com vícios espirituais. O que que é um vício espiritual? Frequentei muito tempo uma casa, com assistência, ou trabalhei muito tempo dentro de uma corrente, independente da religião, tá? E daí, é... Lá eu aprendi que eu só podia acender vela pra Exu fora, não podia nem acender na minha casa. Só podia acender em determinado local, na encruzilhada ou no cemitério. O Seu Marabô fala pra vocês, parem com essas regras, tá? Gente, é só um exemplo, tá? Tem uma regra que você aprendeu, que você acha que você tem que levar pra sua vida. E às vezes é uma coisa que você faz falando, putz, eu tenho que fazer isso. É difícil pra você. Então, Seu Marabô fala, rompa com isso, tá? Esse vício espiritual aí que você tem, que você adquiriu de outra pessoa. Faça o processo que vem pra você de forma intuitiva, que você vai ver que vai funcionar muito melhor, tá? Intuição é uma coisa muito importante. Ela tá bem aflorada aqui nessa leitura. Tem pessoas aqui pensando em retornar para uma casa onde já fizeram parte, tá? Uma casa espiritual. Corre, tá? Corre pra bem longe. Porque aqui, ó, o que que acontece? É pra sugar dinheiro. Pra mim, alguém até pode ter feito contato com você. Ai, vem aqui, a gente vai ter uma reunião, a gente vai ter um trabalho, né? Vem visitar, vem participar aqui, né? Sei lá, pode ser qualquer religião, tá, gente? Qualquer uma. Vem participar como uma assistência, né? Vem só assistir mesmo. Vem receber uma energia. E sutilmente a pessoa pode tentar aí te convencer a retornar pra esse trabalho, tá? Mas por quê? Porque sabe que você que é uma pessoa que contribui com o teu tempo e contribui financeiramente, tá? Tem pessoas aqui que tiram da onde não tem pra ajudar o lugar aonde frequentam. O seu marabô fala pra vocês correrem, não é pra voltar pra passado, tá? Passado espiritual principalmente. Aqui, você é muito usado, né? Você vai ser muito usado na questão financeira, tá? É a tal história. Você pode ser aquela pessoa também que é responsável por levantar fundos pra conseguir qualquer coisa pra casa. E aquela história se vira nos 30, tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com muito autoritarismo também dentro da vida espiritual, tá? Seu 7 fala que tem que tomar bastante atenção com isso. Autoritarismo que vem dos outros. Respeito é uma coisa. Respeitar os mais velhos. Respeitar a sabedoria. A gente pega aí grandes, né? Médiuns que têm uma sabedoria imensa. E vou falar pra vocês que nem tudo vai se adequar, né? A nossa vida. Você pode pegar, sei lá, né? Chico Xavier. Talvez nem tudo vai se adequar, né? Na tua forma de se desenvolver. Desenvolver a espiritualidade ou a vida mesmo. Mas tenha o respeito, tá? Isso dentro de qualquer religião, né? Admirar aí os grandes mestres. Ninguém é perfeito. Gente, cuidado, tá? Cuidado com... Pra não perder documentos importantes, coisas de valor. Cuidado na rua também, tá? E assim, vai sair de casa cedo. Dá uma olhadinha, né? Vê se não tem ninguém suspeito, ninguém diferente. O seu marabô fala aqui pra tomar atenção com a segurança pessoal de vocês. Eu não vejo vocês se machucando, mas... Quando a gente passa por, sei lá, um roubo, um furto, dano emocional, né? É muito grande. Principalmente um roubo aí, né? Se alguém já passou por isso, já teve uma arma apontada. E o dano emocional, né? O desequilíbrio que a gente fica é muito grande. Então, ele tá avisando aqui, né? Pra... Fique esperta, né? Esperto. Liguem as anteninhas de vocês, tá bom? E pessoal, muito cuidado novamente aqui com a ideia de passado. Tá? Muito cuidado, porque é um passado aqui que também pode querer retornar pra tua vida, mas pra te colocar em situações, assim, bem comprometedoras, né? Aqui, é abrir um baú e tirar só coisa ruim dentro desse baú. Então, seu marabô tá falando, enterra esse passado. Tem relações que não tem como serem refeitas, tá? Vem uma boa notícia pra vocês aqui, ó, de um lugar, de uma pessoa que mora distante, distante geograficamente, tá? Pode ser um amigo, pode ser um familiar, é... Uma pessoa que mora em outro estado, que mora em outro país. Tem uma notícia muito legal pra vocês. Tem alguém aí da família de vocês, né, que pode, né, se julgar, gente. Não tô falando que tem. Se julga com a idade um pouquinho mais avançada, mas que vai conhecer ainda uma pessoa, tá? Tem um grande amor na vida aqui, tanto pra homem quanto pra mulher, tá? Às vezes pode ser, sei lá, um vô, uma avó aí que é viúvo, né, que é viúva. Então, é... Seu marabô tá falando que essa pessoa vai encontrar alguém, vai contar pra vocês, né, vai começar a namorar aí. Seu marabô tá falando aqui o seguinte, né, quem escolheu mesmo essa opção, tá? Não você tá ouvindo todas, mas se você escolheu essa terceira opção, a opção do seu marabô, tem algo travado que está ligado a papéis e a justiça, parta para a magia. Então, faz uma simpatia, né, se apega a um Exu, se apega a nosso querido Xangô, peça algum também pra abrir os teus caminhos para ajudar a resolver essa questão de justiça, tá? Peça em Ansan, gente, em Ansan, né, orixá aí que ajuda a movimentar as coisas também, tá? Peça aos Exus, às Pombagiras, a quem vocês têm fé, tá? Mas ele tá falando aqui que é bem positivo que vocês recorram à espiritualidade pra ajudar a destravar esse caminho de justiça, tá? E vou falar pra vocês, ajam enquanto é tempo, tá? Pede ajuda porque alguma coisa vai ser revelada, alguma coisa vai vir à tona e vai ajudá-los a resolver essa situação, tá bom? Vamos lá. Cuidado pra não se enganar aqui também na questão amorosa, tá? Nem tudo que reluz é luz, como a gente sempre fala aqui. Então, toma atenção àquela pessoa que aparece assim, que é o príncipe encantado, né? Esse príncipe encantado vai virar sapo, toma bastante atenção. Aquela pessoa que é extremamente expansiva, que conhece tudo, que já foi pra tudo, que sabe tudo, sabe aquela pessoa, né? Acho que vocês entendem aqui mais ou menos a personalidade, né? Aquela pessoa que conhece todo mundo, que resolve tudo, que a vida dela, né, é maravilhosa. Toma bastante atenção, tá? Aquele excesso, aquela pessoa que é muito, mas muito expansiva. E detalhe, né, você não consegue confirmar nada da vida dela. Então, aqui uma pessoa que tá vendendo gato por lebre, tomem bastante atenção, tá bom? Gente, era isso, tá? Essa foi a mensagem do nosso querido, respeitado, seu Marabô. Espero que essas mensagens todas tenham ajudado vocês de alguma forma. que os nossos queridos Exus ajudem aí no caminho de vocês, que protejam, que abram os caminhos, tá? Que tragam muito livramento, tem bastante livramento envolvido aqui. Vocês vão ver nos próximos dias, tá certo? Muita gratidão mais uma vez pela presença de todos vocês aqui. Fiquem com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau! Tchau, tchau!